Música Estou em Pouso Alegre, eu vim ver um maquinário para levar para a academia da mansão Que é o supino reto e o supino inclinado Pega a visão da biomecânica dele, vamos pra caramba Bora pai, grava de perto aqui Está treinando também? Mano, maquinário top, mano, dá sentido já, velho Eu vim fazer evento aqui na academia para inaugurar esse aparelho E hoje eu vim aqui negociar um valor para ele Porque não vai ter supino na minha academia, supino clássico Vai ter esse maquinário de peito Biomecânica que eu nunca vi antes E eu gostei Acho que amanhã já vai para nós Olha que legal, galera, quem elaborou as máquinas aí Acho que eles vão estar como Parece o próprio Balboa O senhor tem quantos anos? 75 75 anos, treina todo dia? Todo dia Caraca, mano, olha o shape, mano Dá para sacar a camisa aí, pai? É Dá para nós sacar a camisa aí para ver como é que está o shape? Olha lá, rapaz O senhor do clopisco aí Caraca, mano Olha lá, Félix Olha que Balboa existe, brasileiro, pai Você acabou de achar o populista mais velho do Brasil Quantos anos ele tem? 75 anos Pratica desde os 17 Desde os 17 Nunca vi parado E o interessante é que o maquinário que está todo aqui Ele que elaborou, foi isso mesmo? Ele que elaborou A biomecânica é toda dele Caraca, é o Rock Balboa, pai A galera fala que ele parece o Rock Balboa? Parece o Stallone Stallone, pai Roberto Stallone, oficial Mas como que era treinar antes? Porque antes não tinha academia em Minas, né? E aí, ele treinava onde? Em casa? O que que era? Em casa Com barra de cimento Peso de cimento E aí, não tinha academia E aí, como é que surgiu essa onda? Esse hobby de fabricar aparelho, né? Ah, de fabricar? É Porque eu gostava da mecânica, né? E entendia bem, então Enfiei nisso aí E tem quanto tempo fabricando, já? Ah, tem uns 20 e poucos anos Caraca, então Além de fabricar, treina Além de treinar Compete Olha lá os troféus, galera Estamos treinando na Academia R1 Fitness Aí, ó Academia R1 Fitness Aqui em Pouso Alegre, né? Eu vim Ver uns aparelhos aí Pra gente levar pra A mansão E Tamo com Aí tem Tem história, né, pai? Não é? Muita, muita história É É É Só 60 Quase 60 anos de história 58 Só de musculação Nunca vi parado Nunca vi parado, só Nem com a corona Treina todo dia? Todo dia Então é isso, galera Tem história Academia R1 Fitness A Academia R1 Fitness A Academia R1 Fitness Tá liberada O pessoal tá treinando O pessoal tá produzindo Né? E tamo trabalhando Bora treinar Maquinário top Olha o barulho Dos passarinhos, velho Nunca que a gente Consegue ver isso Em São Paulo, velho Ou tanto A última época Que a galera Caçava passarinho Aqui em Minas, né? E tava escasso Esse barulho Não sei se a galera Ainda faz isso, né? Tem um comércio De passarinho aí De aves silvestres, né? Mas olha o barulho, velho Coisa mais linda Então tamo aqui Na fazenda areada Eu vou tentar aí Entrevistar Né? A senhora proprietária Pra gente chegar No objetivo, né? Que é mostrar A origem do iogurte Tomar a cozinha Bem Old school, velho Old school que eu digo, velho Olha, eles tão moendo café lá A fazenda é bem top, velho As passarinhas Fez o almoço pra nós Olha como era A máquina de Fazer costura Da época Isso aqui Acho que era Quintinha na época Tinha uma lá em casa Dessa Boazinha Que era da minha avó Pega a visão Que tem pra nós Aqui, ó Nossa, mano Mandioca, velho É isso Aquilo ali é mandioca, né? E ali é o quê? Angu Angu Olha isso Ela que é brava Ela que tem a história na mão O que foi? Que legal, galera A fazenda tem Ele não vende o café Produzido industrializado A fazenda trabalha com Café que eles colhem E eles deixam no Pode gravar uns 70 Fácil, né? Vamos contar como é que funciona Essa parte aqui Explica aqui Como é que funciona Essa Explica quem que você é Aí na fazenda Não, pô Tem que mostrar isso pro mundo É, não pode ficar escondido Não Que isso aqui é uma É, é uma Parada diferente Que a Nós de São Paulo Nós de outro estado Não estamos acostumados a ver, né? Explica quem você é, né? Como é que é fazenda Tem quantos anos Você trabalha com isso aqui Quanto tempo? Isso aqui é uma fazenda Já Que vem de heranças Do meu avô Pro meu pai Do meu pai Pra nós E a gente tem dado Continuidade Na tradição De produção de leite E de café O café também era produzido Sempre foi aqui? Sempre foi produzido Na fazenda Que aqui é uma região Típica De produção Do café com leite Né? É uma região Que se produz leite E se produz café Por tradição Né? Que é a região Do sul de Minas E a gente Nasceu Nesse Nessa atividade Econômica E a gente Continua o trabalho Do pai Do avô E Prepara Pra passar Pros filhos Legal, né? Já tem herdeiro aí Que eu tô sabendo Com certeza Como é que funciona Aqui um café Colhido e bota no sol Pra quê? Café vem da lavoura Ele é lavado E selecionado Pra tirar o café Melhor Separando do café Que já tá Numa qualidade Inferior Depois desse café Separado Ele vem pro ferreiro Pra fazer um processo De secagem Da secagem A gente termina Num secador Dando uma Umidade padrão Que permite Você comercializar Esse café Para as grandes Firmas no Brasil Então ele é torrado No sol mesmo É isso? É, ele é seco No sol Ele perde Umidade no sol Aí você vende O grão Já seco É isso? Eu vendo o grão Beneficiado Você vai ver Ali na frente Como que é O processo final Vamos ver Como que é isso aí Igual ele vem Da lavoura Igual ele sai Da planta E no sol Ele vai desidratando E criando Uma característica Mais escura Que é um sinal De que ele está Secando Com o efeito do sol E tem café O ano todo ou não? Não Café nessa época Agora De junho Julho Agosto E setembro Agora é a época De ganhar dinheiro Agora é uma época De realizar Um trabalho De um ano todo Que a lavoura Apesar de produzir Quatro meses Do ano Ela exige Que você Trabalhe E cuide dela O ano todo Legal E aqui está fazendo o que? Está acabando De fazer o processo De secagem Do café Até ele atingir A umidade Padrão Para comercialização É quente Aqui Vamos ver Do maquinário Está quente Parece Amendoim E se ralar Esse café Já dá Para fazer Coaio Tomaram? Não Tem que torrar Primeiro Mas depois De torrar Dá para Ele está Cru Natural E você Vende Natural Ou torrado? Natural De secagem Do terreiro Aí depois Que secou Depois Você tem que Levar Para o secador E terminar Finalizar O secador Caral É uma mão De obra Total Humana Não tem Muito Cuidado Muito Grande Para você Preservar A qualidade Do café Não Você estraga A bebida Do café No terreiro Mas tem Fazenda Que não tem Essa qualidade Esse tratamento Infelizmente Não Mas hoje O pessoal Está visando Muito Trabalhar Com café De qualidade É a grande Novidade No mercado É você Levar uma Bebida De qualidade No processo Final Para o consumidor E por que você Nunca pensou Em fazer Uma marca Sua De café Nós estamos Pensando Olha lá Olha lá Eles tem uma marca De iogurte Eu vou mostrar Para vocês Que é top Meu Que inclusive Eu já vendi Já fui cliente Deles E fico feliz De poder voltar Com as portas Abertas E mostrar Esse conteúdo Totalmente Empreendedor Totalmente Diferenciado Para vocês Até bem seco Para aquela Outra área E aquele É limpo Isso aqui O café É só a torrada É só o café Olha que legal Olha que legal Estou racaçando a hora Para levar Olha Até torrado na hora Olha que legal Que foi construída Tem dois anos E é mais voltada Ao bem estar Animal E com esse bem estar O animal Automaticamente Aumenta A produção E aumenta É uma Quantidade Significante De leite E é por isso Que olha lá Estão todas Deitadinhas Tranquilo E aquela terra Ali diferenciada Aquilo é um É um composto É o pó de serra Junto com O esterco E é tratado Para que ela fique Bem acomodada No nosso meio Ostentar alguma coisa É ter uma academia De grande porte No meio do fazendeiro É ter vaca holandesa É mais ou menos isso Ter vaca holandesa De boa produtividade De boa produtividade Tem quantos aqui A fazenda? É total De animais Na fazenda É em torno De 580 600 As puras Não tem nada De Não É só vaca holandesa Agora Em produção Nesse Galpão Aqui Nesse compost Barne Que a gente fala É em torno De 220 Animais Que ficam aqui Olha galera E eles tem ventilador Tudo para manter a temperatura? Tudo controlado Tudo Para manter O A temperatura Baixa Porque Esse gado É de origem Holandesa É clima frio Então Essa é Essa é a função E hoje A fazenda Tem quantos veterinários? Nós temos Cinco veterinários Que dão assistência Tem nutricionista Nós temos Três Engenheiros agrônomos Que Só ficam Em função de Cuidar dos animais E da produção De alimento Para eles Para as vacas No caso Você me corrija Se eu estiver errado Tanto o posto de gasolina Que eu gravei Galera Quanto aqui Eles não gostam muito De utilizar leite de terceiros Para produzir iogurte Porque quando você compra Leite de terceiro Você não sabe A procedência do leite Assim como no posto de gasolina Que tem o vídeo explicando O cara vai lá Adultera O posto A gasolina Galera Adultera leite Adultera não? Adultera o leite O nosso produto O iogurte top mil Que hoje ele é fabricado Com o leite Produzido aqui na fazenda Hoje nós estamos Produzindo Em torno de Oito mil litros Por dia Por dia Mas Esse Esse projeto Que nós estamos fazendo É para doze mil A quinze mil litros Por dia Só para atender O iogurte É Caramba galera Olha a estrutura Velho Então E cada vaquinha Vale quanto? A vacona né? Depende muito do animal Esses que estão aqui Em torno de Dez mil Doze mil E não vende na real Vocês não vendem? Não A função nossa Não é Ver dinheiro para venda A função é Produzir leite E industrializar O iogurte Eu perguntei Em off Mas Existe alguma Tem gado Para Como é que eles Se reproduzem Tipo assim Toda vaca Que está aqui Tem um boizão Para dar um talento Como que é? É Feita a inseminação artificial E já sabe o sexo Do bezerro? Sabe o sexo Já A intenção É trazer mulheres Naça fêmea Caramba galera Olha que tecnologia Olha que legal galera Acabou a energia Eles tem geradora Aqui Aí liga o gerador Vou botar mais o gerador Para fazer Então Eu vim trazer aqui A Pump Milk Eu vou ver se consigo entrevistar A mãe deles Você vê uma fazenda Familiar De alta De alta Eu acho que Uma das fazendas Mais tecnologia Que tem aí No meio Não digo Brasil Mas que eu conheço Pelo fato Que eles prezam Na qualidade Não ganhar dinheiro Quando a galera Pensa em ganhar dinheiro Há maltrato De animal Os caras mexem Desde a comida Ao leite E adultero Olha como as vacas ficam E aí bandida Essa água aqui é para Essa água é para O consumo dos animais E para A manutenção Da fazenda E vem do poço? Vem do Não Aqui nós É água de mina Nós não temos poço Mas a mina é de vocês mesmo? É mina É natural E dá para beber Essa água? Dá para beber É água linda Caramba Não ganharam tanto Quantos litros tem Em casa do tamborzão? 20 mil litros 20 mil litros Cada caixinha Nessa Para você ter uma noção Do tamanho da estrutura Olha que visão Quando você vê Onde meu pai Da onde veio a ideia do iogurte Que o forte aqui é o iogurte top milk O forte sem instagram Como assim não tem instagram? A ideia foi também do meu pai Há 25 anos atrás Nós fornecíamos leite Para um laticínio próximo aqui A Pouso Alegre E esses laticínios Dava o cano na gente Não pagava Aí um dia ele chegou Falou Conversou comigo Com meu irmão E minha mãe Falou Da ideia Da gente montar Produzir o iogurte E desde então Nós estamos aí já Há 25 anos No mercado 25 anos E provavelmente você não conhece Top milk E o que mais interessante Que eu já fui cliente Você já carregou muito Fardo de top milk Top milk nas costas É É um produto diferenciado Galera Realmente é um produto Que é diretamente Da fazenda Para a sua casa Mas A intenção Do Toguro aqui É mostrar realmente Que é diretamente Da fazenda Para vocês Por que eu digo isso? Porque é muito industrializado Os iogurte A top milk Tem a diferença Que é o mais natural possível Com menos química É Não tem O leite De vocês aqui É integral É leite Como já falei É de produção nossa Não é bebida láctea Não é bebida láctea Não tem soro E Daí a qualidade Eles Ele fica Todo mundo comenta Que fica um iogurte Mais Natural Mais denso Mais denso Que Os seus fãs Vão ter Oportunidade De experimentar E o pessoal Da Casa Maromba Também Vai ter Vai mandar A geladeira Para nós Lá? Vamos mandar Fazer uma parceria E Vai ser bom Para os dois lados Galera Uma puta estrutura Dessa Quantas vacas Quintas vacas Aí Uma estrutura Dessa De um galpão Desse É uma tecnologia Veio de fora Essa tecnologia O Brasil Já é capaz De produzir Uma tecnologia Que os gringos Se inspiram Na gente Ou veio de fora Essa tecnologia Esse sistema De composto Desse galpão De fora É americana E Outros países Também Na Europa Mas Às vezes a galera Vê um ferro Ali Um telhado Assim Quanto vai uma estrutura Dessa Se for botar No papel Assim O investimento Que foi feito Aqui nessa estrutura Foi de 2 milhões De reais Galera E não tem Instagram Como assim Você entendeu Um puta produto Uma puta estrutura Você vê que A criação deles O leite Vem da qualidade Desde a nascença Do bebê Correto Desde o bezerro A criação É Para o animal Chegar nessa idade Com essa produtividade Você tem que Criar bem Desde Da hora que nasce A bezerrinha Então Ela É bem cuidada Bem tratada Por isso Que nós Devido a isso Que nós temos Esse número Caraca A bichona Eles estão prontos Para tirar leite ali Porque a bichuda Ali está como Aquela branca Leão está mais Já As 3 horas da tarde Começa a primeira ordem Então Para o animal Chegar nesse porte Com a produtividade De 50 50 quilos 40 50 quilos De leite Por dia Tem que tratar bem Comer Bem Dormir Descansar Tomar Bastante Água Cada animal Desse Toma em média De 150 180 litros De água Por dia Eles bebem Tudo isso Tudo isso De água E aonde Que transforma Em leite Caramba Que tecnologia Que qualidade Provavelmente Vocês nunca Ouviram falar Do iogurte Top Milk Mas agora Depois Desse vídeo Espero que vocês Olhem Outros olhos A hora que você For comprar O iogurte Nas glândulas De Glândulas Não Regra Gôndulas De glândulas É bagulho Genética Nas glândulas De Gôndolas De mercado Caraca Tem as Bunchuda Lá Aqui é só as Pura Só vaca holandesa Aqui é o sonho De todo fazendeiro Sabe Pequeno De médio Porte Eu tenho uns parentes Que mexem com gado Sabe Eles falam Com gosto Com amor Eu tenho 10 vacas E eles falam Num nível Tipo Sabe Só que Aqui são 500 vacas Tipo A média De uma vaca Normal É bem menos Que 50 É difícil Ter uma vaca Que dá 50 litros Por isso Que eu falei O sonho Do pequeno Fazendeiro É ter uma vaca Só uma Dessa Aqui Para Hoje O pessoal Para Ter um bom Rendimento Uma boa renda Tem que procurar Trabalhar Com um animal Igualidade Desde o Da comida Deles Tem que ser Um animal Mais puro Uma raça Mais pura Que Com certeza A produção Vai ser maior Já chegou A importar Alguma vaca De fora Algo do tipo Não Todo O plantel Nosso Foi produzido Aqui Nós compramos Animais Aqui na fazenda Quando nós Começamos Há uns 35 Anos A 40 E desde então Ela vai se autoproduzindo Vão reproduzindo A gente vai melhorando Fazendo melhoramento Genético E Cada ano Que passa Elas As crias Delas Vão melhorando Vão ficando Mais pura De sangue Caraca Por consequência Aumentando A produção Então vai chegar Um nível Que Daqui uns 10 anos 20 anos Que seu filho Vai vender Bezerro De alta qualidade Teoricamente Com certeza Não dá pra investir Não dá pra investir Aqui Uma porcentagem Do Toguro Nessas vacas Eu quero que meu neto Vive Dá pra fazer Uma parceria Não sei se você Entendeu a ideia Quanto mais Anos vamos passando Mais rebanhos Vão sendo criados Só que rebanhos Com uma genética Bem melhor Do que foi 30 anos atrás Justamente Olha que interessante Agora você falou Na parceria Nós já Quando eu te conheci Deve ter o que Uns 8 anos Atrás Ou mais Nós já fomos parceiros Você já trabalhou Com o nosso produto E Estamos aqui hoje Dispostos Nós estamos Trabalhando Numa nova parceria E Com certeza Vai dar certo Caraca Qual a chance Para os meus filhos Vamos lá Agora você Dá um jeito De fazer filho logo Fazer filho logo Aí para ter um Olha lá A cadeia são mais nova Correto Ou não Aqui é dividido Em lotes São divididos em lotes Por produção E Tem Também Por Idade São as novilhas Que são A primeira Primeira cria Nossa Aqui é bem fresquinho Quando chove Atrapalha a produção Ou mesmo assim Chovendo O chuva que for Tem que tirar leite A gente tem que tirar leite Com chuva Faça chuva Faça sol Mas a chuva Realmente atrapalha Uma das funções Desse sistema Do galpão Desse tipo De conforto É evitar Que ela fique No barro Porque o barro Traz uma série De doenças Mamite E daí aumenta O custo Por animal Onde já Fica inviável Isso aqui é lavado Com frequência Ou não Não é que seja lavado É A gente Rapa O esterco E esse esterco É colocado Num depósito E posteriormente A gente Coloca esse esterco Nas lavouras Ou de milho Ou de café Ou seja O esterco Vira um adubo Natural O esterco A função dele É adubo E esse composto Onde O gado As vacas Estão deitadas Também É É um adubo Caralho Ligou de novo O ventilador Que legal Caraca Que legal E as vacas Estão descansando Tem umas vacas Brabas aí não? Que entra ali Essa raça De animal Fêmea Dificilmente Achar um Achar um animal Brabo É tudo mais dócil Agora já O macho É Holandês É É muito comum Ele ser brabo Um Um Touro É muito comum Um touro Brabo Brabão Pega a gente mesmo É brabo mesmo É Até arriscado Por isso Mano Você tem que ver Como está fresquinho Aqui As bichonas Estão dormindo Igual uma Moscana Ali Top Mano Se precisar Não É É É É É É É É Ó Ó Ó Ó Ó Aham, 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 aham Se você me derrotei, eu vou aí te pegar A chance faz uma oportunidade para um liseu Essa aqui é bonitinha, acho que não é a chance Essa aqui já é mais doidinha, né Mimim? Mimimim já é Só sei ver que me atrai Vem, 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 vem Se você me derrotei Se você me derrotei rox Como é que é que é que é que é que é que é muito tempo? Amor de verdade, eu te tenho que pegar É uma desculpa Vem, 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 vem Vem, 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 vem ae ser bem É a simplesinha Ae ser bem Ae ser bem Quer dizer que não é amargo essa salada aí não? É salada ou fruta? O que que é? É folha, né? Quanta porcentagem de proteína? 24% de proteína, mas é o seguinte, mano A mãe dele, velho, começou a me empurrar aqui Começou a me empurrar doce de leite Sua mãe, doce de leite E se não come, fica chateado, não fica? Fica chateado Caraca, eu dei uma colherzinha, mas galera, me desculpa Ele já saiu da dieta Aqui na fazenda Mas sua mãe obrigou Obrigou, lógico que obrigou Caraca, se eu não como, galera Mas aí eu tive que comer Tô confessando pra vocês Se não come, ela ia ficar chateada, não é? Ela precisou insistir muito pra ele comer meio quilo de doce de leite Então essa é a proteína do pobre, é isso? Essa planta é um... É a... Ela é rica em proteína Ela tem... É a hora pronópolis Que é muito usada pra fazer com frango, com angô E ela tem 24% de proteína E é amargo ela? Não, não é amargo Ela não é amargo Ela é uma folhinha até carnuda Ela é grossa E a gente come como salada, se tempera como salada Mas morder aqui é amargo, né? Não, não é amargo Ela tem um sabor característico dela, mas não é amargo não É... parece um espinafre Uma... mas uma... e é 24% de proteína É a carne do pobre Parece couve um pouco É... Cadê? Tá torrado já, isso aí? É... É... Vem cá, filma aqui pra mim Você tá acostumado Me dá a garrafa Pera aí, pera aí Pera aí É aqui assim, ó Tá quente, hein? Ah, não tem nada É... Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu acho que você tá virando pra não... Vem cá Vem cá Vem cá E aqui dá pra fazer quantos quilos de café torrado? 6, 7 Mas aqui é o café mais puro que tem no mundo E o que as empresas fazem é adulterar o café pra ficar mais barato? Misturar outras coisas pra baratear o clube E o que eles misturam normalmente? Mistura até esfarela aqui Casca do café, mistura o café de baixa qualidade Não aciona gasolina com os caras do Terra Tudo produto que você consome aí Mistura milho E esse café é do puro, pai? Partou, né? Esse café é do puro, pai? Vamos lá Vamos acordar Então galera, esse é o... Você vai levar o Kiko Pena no seu... Correu da foto, foi? Era eu? Era a senhora mesmo, correu da foto Não, corre não Quer dizer que a senhora quer mandar chuva aqui no Laxir, né? É dessa, tá falando, né? Tá falando e o iogurte? Vem da pureza mesmo dos leites? Fala, explica aí... Agora é hora de você fazer seu marketing, né? Qual que é o diferencial do iogurte? Nosso iogurte é só leite mesmo Puro Não é produzido bebida láctea, soro... Não, não, não Leite integral E galera, eu garanto pra vocês que vocês nunca ouviram falar disso aqui, ó Top meu Você falou que já comeu desse, já? Na onde? Pocadão Gostou? Uhum Só vai ter na Mansão Maromba agora, galera Fora outros projetos aí que a gente vai tá fazendo pra vocês aí Acompanha Que beleza coisa boa Olha a visão, galera Toda a tecnologia da fazenda É introduzida aqui, ó Olha a visão Então é isso, galera, ó Tô comunicando pra vocês aí que hoje eu faço parte aí da Do marketing da Top Milk E vai ser um investimento Eu vou entrar com Cabeça, São Paulo Pra você ter ideia, uma puta empresa dessa só vende pra São Paulo e Minas, velho Vamos levar a Top Milk pro mundo Tá, galera? Garanto pra vocês, velho Qualidade tem, velho Qualidade tem Tô levando os produtos pra introduzir lá na mansão E, mano, uma grande oportunidade tá aí, ó Vestindo camisa Um novo investimento aí Quem sabe pode viver uma linha fitness Trazer uma linha mais light Uma linha mais proteica Mas... Queria a opinião de vocês aí O que vocês acharam da fazenda O que vocês acharam do conteúdo E se vocês já conhecem Top Milk Se vocês ainda não conhecem Vai conhecer agora Ó, rapaziada Esse é os produtos, ó Esse são... É os produtos, não São os produtos, né? Top Milk, velho É iogurte Não é bebida láctea, não, viu? Bebida láctea é feita do resto do resto Isso aqui vira sorvete? Isso aqui é novidade, hein, mano? Chupa-chupa, né? Vira sorvete, galera Então, se você não conhece Top Milk Ela tá presente aí no canal Na minha vida Tô me entrando aí Com uma porcentagenzinha Minúscula, minúscula Mas... Conto com vocês aí na divulgação Conhecendo o produto Conhecendo a marca Vocês já conhecem já a qualidade, né? Você gosta de Top Milk ou que já enjoou? Bom Qual o melhor sabor? No morango, obviamente Feito na hora, melhor Galera, eles fabricam bem Tipo, ó Fabricou Ontem Já tá aqui E não deixa... Fabricou, vendeu Fabricou, vendeu Esse é o lema Sempre... Fabricou, vendeu Então... Você que tá junto Esse foi o vídeo aí Conhecendo a fazenda E falando no meu novo investimento Fazendeiro Próximo pulo daqui uns 10 anos Tamo junto Fideliza Queria agradecer Queria agradecer que vocês abriram a porta da fazenda de vocês Aí é muito difícil ter... Até entendo, o mundo é mal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente abre as portas Eu queria agradecer aí a oportunidade de mostrar um pouquinho da fazenda Um pouquinho do... Do que a galera tá consumindo na realidade, né? Porque muita gente... Depois que eu sair daqui eu sei que a galera manipula todos os yogurts Tudo que vende industrializado, né? Pra buscar o preço E aqui nunca foi o preço, né? Eu lembro que aqui sempre... Meu pai chorava o preço Porque aqui sempre foi mais caro E você sempre teclava na qualidade, né? Então eu queria agradecer que vocês abriram a porta pra nós aí Nós é que agradecemos Você tá em casa Você tá em casa É isso mesmo E você já é nosso amigo há muitos anos Seu pai foi nosso cliente há muito tempo Comprou o iogurte nosso há muito tempo Então nós é que agradecemos a presença sua E fizemos voto que esse negócio que você vai começar dá muito certo Com o nosso produto Vai dar, não vai dar não, Alex? Vai dar certo E da próxima vez que você vier Você traz as moças lá da casa Vamos fazer a fazenda aqui, né? Quem sabe, né? Quem sabe faça um canal aí, alguma coisa, né? Vai na fé, irmão Então é isso Queria agradecer todo mundo aí Um abraço E aí, Toguro E aí, Toguro Vamos fazer o seguinte A primeira bezerra que nascer aqui agora Nós vamos pôr o nome nela de Togurete E vai ser sua Vai ser o mascote Você vai cuidar dela aqui Vai ser o mascote Vai ser o mascote Você vai tirar ela Caramba, Togurete Vai ser melhor que investir em ouro, né? Vai investir na Togurete Com certeza Tem ração pra dar, injeção O que mais tem? Tudo Passar a mãozinha na cabeça Fazer carinho Ixi, Marinho Então acompanha, galera Nosso primeiro investimento já tem lucro É Togurete Tamo junto Fideriza O que vocês acham aí? O que vocês querem ver na fazenda? Dá pra fazer algum conteúdo aí? Trazer? Tipo a fazenda mesmo aí? Tudo o que você quiser, amigo Aí, liberado O que vocês acham? Dá pra fazer acontecer, né? Tamo junto? É nóis Togurete 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 Togurete